Se sextou o meu povo, tem o quadro Histórias Inspiradoras. O de hoje, uma história muito bacana de uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Inclusive, temos registros de quando eu tinha mais cabelo, não tinha barba, não tinha cabelo branco. William Lopes Albino, conhecido aqui na cidade de Paranaguá como William do Cachorro Quente. Que satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Se apresente para o público de casa, quem que é o William do Cachorro Quente? Bom dia, bom dia PR, bom dia ao pessoal de casa. O William do Cachorro Quente é aquele cara que sempre busca dar o seu melhor onde está, entendeu? Porque, como todos os brasileiros, como todos os paranguaras, busca vencer, né? Vencer com o pé no chão, vencer com o meu dado, né? Sem ir por cima de ninguém, entendeu? Esse é o William. E como é que começou a sua história sendo uma das pessoas mais conhecidas do comércio aqui da cidade de Paranaguá? Quem não é de Paranaguá, talvez não conheça, aqui no Centro Histórico, o William tem uma barraquinha de Cachorro Quente que está lá há bastante tempo. Mais de 14 anos. Pois é, 14 anos, há mais de 14 anos já no local. E todo mundo te conhece, ou por ser seu cliente, ou por passar por ali, cumprimentar, conversar um pouquinho com você. Como foi que você decidiu, então, viver através da venda, da comercialização do Cachorro Quente? Falar a verdade, não foi nem por decidir. É opção, no caso, de porta aberta, né? A gente sempre tem que aproveitar a oportunidade, né? Eu falo que se você aproveitar a primeira oportunidade... Eu trabalho em uma loja do centro da cidade aqui, e eu precisei pedir a conta, entendeu? Por causa que eu tinha que pagar uma conta alta e não tinha o dinheiro no momento. E, de fato, eu pedi a conta, fiz acordo com a pessoa. E esse trabalho de cultura era para ser para o meu irmão, meu irmão Renan, entendeu? Só que ele estava trabalhando, e graças a Deus ali, a gente, nós irmãos, um ajuda o outro, né? O povo que pode. E daí surgiu essa oportunidade para ele. Só que ele repassou, como ele estava trabalhando, eu estava casado já, ele repassou para mim. Entendeu? Como diz, não foi, tipo, uma escolha, aí eu vou trabalhar nisso. Entendeu? Eu trabalhei há 20 anos atrás na praça aqui, Fernando Amaro, que tinha. Eu trabalhei ali 5, 6 anos. E essa oportunidade surgiu, entendeu? Daí eu falei, poxa, não tem opção, né? Peguei até e falei para o meu irmão, né? Falei, cara, se você quiser eu posso trabalhar para você. Ele falou, não, trabalho para você mesmo. E daí, tipo, como eu disse, é uma escolha. Não dá gente, né? Deus tem sempre o melhor para nós, né? E daí eu falei, bora lá. Bora lá, então vamos lá. Há 14 anos, como eu falei. Agora me conte, William, no dia a dia você recebe muitos clientes. E uma galera que, até pela amizade, começa a desabafar com você, a contar histórias. A tua esposa, ela escreveu aqui para a TVC, um e-mail contando um pouquinho da tua história. E ela falou o seguinte, às vezes o William já me manda mensagem falando o seguinte, amor, eu tenho um babado para te contar. Como é que é ouvir esses clientes, ser um pouco também de parceiro naquele momento que ele precisa desabafar? É muito bacana, Pierre. Eu vou dizer para você que eu não tenho clientes. Eu falo para o pessoal que eu tenho amigos clientes. É um grau maior. Esse aí é bem isso. Às vezes eu tenho algo para contar, aí eu mando a situação. Gente, eu não sou fofoqueiro, tá? É só coisa de... Para não esquecer. É só fofoca construtiva. Isso, eu com a minha esposa. Aí eu mando o amor, eu tenho isso para contar para você, tá bom? A noite eu conto. Aí se eu não coloco lá no celular, no WhatsApp, eu pego e falo, poxa, tinha uma coisa para contar para você, mas eu esqueci. O pessoal pode continuar confiando no William, tá? Inclusive, ele não conta quem é a pessoa na situação. Quando a pessoa ainda pede segredo, ele também não sai contando por aí, não. Não, não. Agora, William, me conta como é vencer os obstáculos de trabalhar no comércio. Porque a gente sabe que teve a pandemia que impossibilitou de trabalhar, foi um período significativo. Tem situações envolvendo o tempo, quando o tempo está muito ruim, a clientela baixa. Quais são as dificuldades de atuar no comércio aqui? Principalmente você, que vende cachorro-quente todos os dias. Com essa parte é complicado. É bem difícil. Tem muitas pessoas que não entendem, ou não trabalham na área por conta, né? E acho que é só abrir, montar. Mas é difícil. É difícil, só que, tipo, na pandemia a gente sofreu, eu sofri, todos sofreram. Só que eu lembro que quando eu comecei, teve duas pessoas que eu quase parei no primeiro ano. Quase parei mesmo, porque foi difícil, né? E duas pessoas falaram assim para mim, eu lembro até hoje, nunca esqueço. Eu falo assim, pô, William, não pare, não desista, né? Você faz um lanche bom, você atende muito bem. E você vai ver tua clientela daqui a um ano e meio, daqui a um ano. E eu falo bem assim, graças a Deus eu ouvi essas pessoas. Como dizem, às vezes você tem um monte de gente ao teu redor, mas você não precisa de um monte de gente. Entendeu? Eu precisei de duas pessoas, né? Então, tipo, é claro que às vezes dá um desânimo, né? Porque a gente não atinge a nossa meta, né? Eu tenho minha esposa, tenho meu filho para dar o nosso melhor, né? Quando você tem, vai ter a tua bênção, né? Exato. É o melhor presente de Deus que a gente pode ter aos nossos filhos. Mas eu ponho assim, eu sempre falo, quase todos os dias eu falo assim, eu pagando minhas contas e mantendo minha casa bem, minha esposa bem, meu filho bem. O resto é lucro. Entendeu? A gente passa pelas dificuldades, mas a gente passa agradecendo a Deus. Entendeu? Isso eu acho que é essencial, confiar em Deus e em qualquer situação. Esse é o... E me conte, além dessa questão, quais são as principais dificuldades de atuar no comércio? E principalmente, a importância da família. Você falou aqui, desde a primeira pergunta que eu te fiz, você falou do apoio da sua esposa, da importância do seu filho, da sua família. Qual a importância de ter esse alicerce que é a família no dia a dia? Ah, eu acho não, porque na verdade não é nem achar, é uma certeza. Acho que é essencial, né? Se a gente não tiver, eu digo por mim, com certeza você também, né, Pierre? Se a gente não tiver a esposa ali do nosso lado, nosso filho, é... Eu falo ali no meu trabalho que eu tenho minha mãe, meus irmãos, minha sobrinha, meus sobrinhos, e muitos conhecidos, mas ninguém é mais importante que minha esposa. Ninguém é mais importante que meu filho, entendeu? Tipo, porque... Deixa eu respirar. Eu passei um momento difícil, sim, e... Ela estava do meu lado. Ela segurou minha mão. Tem um momento que deu vontade de parar, né, e... E aquele momento que ela não largou de mim, não desistiu de mim. E por isso que um dos motivos que eu falo de... Que eu ponho abaixo de Deus, minha esposa, foi porque ela teve vários motivos para desistir. E não desistiu. Entendeu? E eu falo que o nosso sucesso, nosso sucesso de pai, né, Nós não temos... Eu tenho acreditado, né, que do lado atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? É um ditado mentiroso. Que não é atrás. É do lado. Entendeu? Do lado. Ela fala que... Que é o meu maior sucesso. Eu falo no meu trabalho que... Se eu estou... É... Vivendo esses momentos maravilhosos, É porque ela sempre teria do meu lado. Entendeu? Minha esposa, meu filho. Então eles, para mim, são a maior força que eu tenho. Entendeu? Até dá uma... Sai um pouco de lágrima, porque a gente não chora, né? Mas é gratificante, cara. É muito... É lágrima de vitória, é lágrima de felicidade, entendeu? É muito, muito bom demais. E você está emocionando não só ao Pierre Andrade, Mas a muitas pessoas, tá? Porque eu estou... Eu emocionado, o público em casa emocionado, O pessoal no suíter emocionado. Porque é muito bacana quando você tem essa noção de reconhecer a importância da família. William, para a gente terminar, eu quero te pedir um favor, Eu quero te pedir uma gentileza. Muitas pessoas, elas assistem o quadro Histórias Inspiradoras pensando, Eu também tenho esse sonho, eu também tenho essa vontade de empreender, Eu tenho esse objetivo de vida. Então, para incentivar aquelas pessoas que têm esse sonho, Mas ainda não foram atrás do seu próprio objetivo, Do seu objetivo de vida, do seu propósito, Mande uma mensagem olhando diretamente para aquela câmera ali no canto. É daí, sim. Pessoal, é difícil para todo mundo. Primeiramente, põe a Deus acima de tudo, que esse é um fato. E depois é só a família. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons. Mas agradeça a Deus no momento difícil, Porque no momento difícil que ele trabalha, né? E, poxa, para um guri que com 9, 10 anos que eu dava de carro, E hoje estar aqui, eu falo que nada é impossível, gente. É impossível para nós, né? Mas quando a gente confia em Deus, não existe o impossível. Eu falo que o impossível é só apenas uma palavra. O resto é sucesso. William Lopes Albino, mais conhecido como William do Cachorro Quente. Meu amigo, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Vitoral. Foi uma conversa muito produtiva. Eu passaria o programa inteiro batendo papo aqui com você. Amém, amém. Principalmente falando da importância da família E de como você superou todos os obstáculos. Por isso, já faço convite, tá? Volte aqui um outro dia para contar um pouco mais da sua história para o público de casa. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Ferreira. Acho que você é um cara incrível, né? Porque você está na minha frente, né? Obrigado, irmão. Conheço você. Tem o... O Michel? O Michel, que passava no meu trabalho berrando o meu nome. Eu falei para minha esposa, quem que é? Ele me louco berrando, né? Ele passava berrando e erguia. Aí, uma vez, minha esposa falou, Eu era aquele moço da TV, entendeu? O grandão. A gente estava começando a ser barra, mas, né? Que legal. A TVC, em geral, atua o sucesso da TVC, entendeu? Que tem pessoas humildes, pessoas de público. Pessoas que estão ali sentindo o povo, entendeu? Então, essa é a segreda do sucesso do programa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E a esposa e o filhão estão assistindo? Ah, com certeza. Meu filho está segurando uma dengue, né? Estava com 39 e meio de febre. Mandar um beijo para o filho, o Brian. Minha esposa, a Stephanie, Que, né? Não vou falar muito aqui. É uma verdade, eu choro. Mas, é, minha guerreira. Eu falo que é minha guerreira. Digo, cara, que é a melhor mulher de sorte, né? Entendeu? Em meio de 8 bilhões, conseguiu conquistar esse ser humano aqui. A esposa e a Stephanie, entendeu? Que Deus abençoe as nossas vidas. E quando Deus me abençoe ou abençoe ela, Está abençoe na minha casa. Mandar um beijo para a minha esposa, Stephanie. Meu filho, o Brian. E daqui a pouco, pessoal, eu estou ali na rua 15. Quem quiser, até 6h30, eu estou me atendendo. Eu falo que não é o melhor cachorro que entra na cidade, Mas está entre os melhores. Fechou. Muito obrigado, meu amigo, pela participação. Um abraço. E agradeço, Pierre. Deus abençoe.